Estou aqui na rodoviária de Curitiba, dia 13 de junho, são 15 para as 9 da manhã, vou embarcar para uma cidadezinha chamada Lapa, que é a 70 quilômetros ao sul daqui de Curitiba, próxima divisa de Santa Catarina, uma cidade histórica, lembra muito Olinda na arquitetura, tem muitas grutas, florestas, cachoeiras, e vai ser o começo da minha expedição desse ano. De lá provavelmente eu irei até Mafra, já em Santa Catarina, ou alguma outra cidade lá perto. Então, é isso, aqui começa a aventura fora de Curitiba, explorando esse suzão bonito aí. É isso aí, vem comigo, tchau.